29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Bora galerinha, arrumei o amor de soquinha massa pra andar com nós. Pensa num caboclo que tá se jogando. Olha pra você ver que carregada, velho atuada, as cubaiadas aqui, ó. Eu tô esquecendo de passar a marcha, mano, eita, acha que eu tô no meu patinete. Gustavinho no fundo ali, né, cabrita. Olha pra você ver, velho. Ó, ó. Eita, meu, eu achei, mano. Brasil. Essa é da nossa, meu, velho. Essa é da nossa, meu, velho. Essa é da nossa, meu, eu achei massa. Ô, salve e desce. Salve e desce. Ah, não sei de nada, não, filho. Tô, é muito é doido. Essa semana eu tô mal rotada. Hoje eu vou ter que erradosa de novo. É, pila ou não pila? Ah, eu acabava com esse pote. Certeza. Não, não, não. Cido, canto, tá subindo. E o balão de fumaça preta. Ó a toada, galera. Se joga, pivetão. Se joga, pacha massa aqui no seu ponto. Copia nóis? Tá copiando nóis? Nóis, cara é de seco. E vai copiando nóis e dá uma ligadinha nas tochas pro lado errado. Aí, galerinha, tamo aqui no Caratinga. Aí, ó, o maninho aí, ó. Sendo, maninho. Qual unidade? Você apresenta aí, Tio Knorr? Maninho, 085 da casa, coitiva. Aí sim, ó. Tio Knorr, aí, seu nome? Vitão, velho. Vitão. Tio Sara. Tio Sara, ó. E o Tio Knorr aí? Oi, Snoopy. Oi, Snoopy. Oi? Oi? Oi, que coisa? Já sei que vem agora, vai fazer uma coisa. Você viu. Você viu que eu sou rápido, né? É. Aí, ó. Chegou mais um ali, carregado de pedra lá. E aí, jogadão? Você tá igual o cowboy, filho de centro quebrado? Bom ou não? Bom. Apresenta aí, ó. Vamos, então, do Grau. Me dá 202, aí. Aí sim, meu velho. Carro da noite. Jogando a noite. Isso aí, rapaziada. Tem isso aí. Ai, papai. Aí, libera de um lado, depois do outro. Parou nada dessa gabina hoje, ó. Mas tudo quanto é lado. Olha aí. Passa aí, vai dar uma ponte. E aí, fazendo desívio, galera. De estrada que esbarrancou pra um lado e pro outro. Jogamento, eu tirei isso. Pelo menos, eu tenho uma sede pra todos os caminhoneiros aí. Ah, eu gosto é disso aqui, só. Vai fazer todo mundo juntar as tintas, né, meu velho? Vou deixar você entrar aqui, que eu sou irmão caminhãozeiro, viu? Você tá dentro da droga já, filho do câncer. Vai chamar de matar todo mundo aí, ó. Aí, você vê. Filma, nossa senhora, meu Deus do céu. Quase que botei o Jim Bruy no meio, tá vendo? Aí, galerinha. Serra da saudade. Vocês já pensam que a pista tá fechada aí? As barrancas vão em algum lugar. Aí, tá fechada. É o menino, bota igual eu, ó. Só na faixa contínua, massa demais. Meu pai vendo meus vídeos lá na rodovia da morte, lá na Jamba Levagem, essa noite. O Instagram me ligou. Nossa, mas olha as responsabilidades que você tá fazendo. Curva cantando pneu. Falei, rapaz, a escola foi boa, né? Trabalhava com você lá, vai. Se o caminhão não conversar com você na curva, você não fez a curva. Como é que é que a conversa vai? Então, pronto. Tá ligado? Olha lá, ele, ó. Todo, todo. Nicolás Keitizinho. Um time meu caiu que uma vez aqui, ó. Uraca aqui, não sei quantos metros. É fundo. Vocês não estão entendendo, não. Morreu de sorte. Bota no outro canal, Sino. Aí, galera, meu rádio PX, onde que ele fica? Aí eu fecho aqui. Entendeu? Vocês entenderam? Não. Síndrome. Não botou, não. Ó, fala aí que você passa nas contínuas aqui, não. Porque, às vezes, os botas tá aí, por causa desses trens de desvio aí, ó. Desvio. Trem desbarrancado. Tem que ficar ensinando, meu menino. Eu ensinei errado, agora tem que ficar danando. Dá tempo pra você passar, se você quiser. Aí, tá vendo? Dá tempo pra você passar. Mandou eu botar na contínua. Olha pra você ver aqui. Agora o cara mandou eu botar, tá vendo? Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Vou te contar, viu? Não, pode ir indo aí. Pode ir. É só não passar na faixa contínua. Você viu que você mandou eu botar? Eu quase dei de frente com o Corolla, né? Esse é meu menino. É claro Tá gravado aqui Eu tô gravando pro canal Tá gravado, o pessoal tá vendo Que dava pra vir, dava mesmo Quase mandou o cara pro Beverly Hills Não, foi porque não É uma oportunidade Você tá parecendo um motorista Do Zé Gotinha lá, 80 Matar o meu cowboy, mandou, não é botar nada Não é botou, deu de frente com outra carreta Tu é doido Que amigo, que é isso? Você não quer falar, não tá? Os boracos aqui, não é? Oi Fum duro, olha lá Filmando aqui porque Tem muitos inscritos no canal O Brasil todo não conhece aqui Mas boy, mostra pra todo mundo Sei Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri